Música Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão, falamos direto da Ag Auto Mecânica do SIDOP do Mato Grosso E vamos começar mais um BDM 4x4, o seu canal de caminhonete do Youtube E o seu canal preferido, vai ficar preferido, vocês vão ver Vocês vão olhar e falar, esse canal é top, hein? Esse Netão aí é gente boa demais, tamo junto E pra começar com aquele guys Um vídeo de dicas, dicas do BDM, aquelas preciosas O pessoal me perguntou como é que apaga a luz do T-Belt Da Hylux 2001, 2002 Então, Garbosa... Enfim, eu não tenho nenhuma aqui com a luz acesa A da Garbosa já tinha apagado, só que eu não tinha o canal ainda E essa aqui não acendeu Mas eu vou mostrar como é que apaga, beleza moçada? É muito simples, facílico, bora lá Essa é a Hylux da descarbonização Errou! Quem acompanha o canal já sabe, tem muito vídeo dela aí Como eu sempre digo, vai na lupinha aí Que tem no canal, não o campo de pesquisa do Youtube A lupinha do canal Escreve revitalização aí Ou Hylux 2001 Você vai ver todos os vídeos dessa caminhonete São vídeos sensacionais, pessoal A gente fez um serviço aqui nessa caminhonete diferenciado Um serviço Como eu disse, como eu classifiquei Como uma revitalização Não é uma restauração Porque ela não foi pintada totalmente Ela foi de uma revitalização Voltou à vida, beleza? Como vocês estão vendo aqui Vou entrar no veículo Acertar a posição do banco E vamos Com a mão só, moçada Vamos lá Então vamos lá Será que o farol aciso é melhor Ou que o farol apagado, moçada? Acho que o farol aciso, né? Moçada, é muito simples Como eu falei pra vocês Tá vendo a luz do T-Belt aqui? Essa é a luz do T-Belt Olha ela aí T-Belt Certo Quando o seu veículo Andar de 100 em 100 mil quilômetros Ela vai acender essa luz do T-Belt Que é 100, 200, 300 E assim sucessivamente Muito bem Quando essa luz acender Você troca a correia dentada E a próxima A troca da correia dentada Você vem aqui nesse lugar do painel Tá vendo essa tampinha aqui Isso aqui é uma tampinha Você remove essa tampinha Tá vendo um pininho lá dentro? Alinhado com a tampa Com Com o buraco aí Com o furo Com o orifício O celular não vai pegar o ângulo Porque olha lá Ela vai ir lá dentro Olha lá Aquele pininho lá Ele tá alinhado com o furo Você procura Olha lá Pega um prego Não pode ser arame Tá? Tem que ser um metal Uma artezinha de metal rígida Um raio de bicicleta Seria ideal pra isso Você dá uma pontada nele Pra ele ficar com a ponta Bem 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 afiada Certo? Você tira ali Você Tira essa borrachinha Pega um Raio de bicicleta Um raio de bicicleta Com a ponta bem afiada E pressiona ele Pressiona e segura Até apagar Quando você pressionar Muitos carros apagam na primeira Uns na segunda Uns você tem que Pressionar e segurar Facílimo moçada Facílimo E a luz do T-Belt apaga Beleza? Só isso aí moçada Que eles vão fazer Essa luz do T-Belt Teve um inscrito Que falou Que a caminhonete dele É uma SW4 Eu não entendi Qual carro que é o dele Mas na SW4 97 Diante Aquela caminhonete É... A 3.0 Pra apagar a luz do T-Belt Você tem que tirar o painel fora Atrás Tem um parafuso Aí você pega o parafuso Embaixo do parafuso Só tem ele lá atrás E também é o único Que tem um parafuso Assim embaixo do buraco Você tira o parafuso dali E coloca no buraco debaixo Aí apaga a luz do T-Belt Quando chegar novamente Você tira ele do lugar Que colocou E coloca ele em cima novamente Beleza? Então é isso aí O foco hoje é Hilux 2.8 As garbosas Então garbosa As garbosas Só existe uma, né? Modelo garboso Vamos colocar assim Modelo garboso Então é isso aí moçada Espero que vocês gostem Da dica do BDM E Águia Automecânica Respeito por você Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Não se esqueça De se inscrever no canal Dá like e compartilhar Tamo junto Tamo junto Tchau Tchau